Mas, assim, começando pela educação sexual mesmo, o que é a educação sexual? Ela não ensina só sobre o sexo, ela ensina a criança a se defender de um abusador. Então, assim, quando você tem um conhecimento sobre educação sexual, você começa a ter uma noção do que é certo e o que é errado. Para os pais que querem explicar isso para os filhos de vocês, claro, tem as idades que você pode começar a falar isso para os seus filhos. E, claro, você busca por uma ajuda psicológica, um psicólogo para poder te ajudar a conversar sobre isso com os seus filhos. Se você é o tipo de pai, mãe que não se sente confortável, está tudo bem, sabe, não conversar sobre isso. Está tudo certo. E se você se sente confortável, pelo amor de Deus, converse com o seu filho na faixa etária que o seu filho é, né? Então, tem uma coisa, assim, que fica muito na minha cabeça, que é o assunto família, né? A gente nunca acha que família vai fazer nada com a gente. Aí, os pais têm aquele costume de confiar muito no titio, titia. Aí, quando vê família, os pais vão lá e falam, ah, vai lá dar um beijo no tio. Senta lá no colo do tio. Só que você tem que perguntar se a criança quer fazer isso, porque a criança, ela também, ela tem voz. Se ela não se sentir confortável, ela fala, não, você não pode obrigar a criança a fazer isso. Você já está dando um trauma nela, que você já está obrigando ela a fazer uma coisa que ela não quer. É tão comum isso, né? É tão comum. Você nem sabe por que ela não quer. Você não sabe se aquele tio ali já tocou ela de uma maneira inapropriada. Entendeu? Então, as crianças, elas não têm essa malícia. Então, com a educação sexual, você começa a... Você mostra para a criança. Olha, filha, se o tio, qualquer dia, falar assim, ó, sentando no colinho do tio, dar um beijinho aqui no tio, isso não pode, filho. Isso é errado. Se acontecer, você fala para a mamãe. Entendeu? Que a mamãe vai conversar com o titio. Está tudo bem. Porque aí você também já está passando confiança para a criança. A criança, ela não vai ter medo de chegar em você e te contar. Não, ela vai falar, mãe, ó, o titio pediu para eu sentar no colo dele. Entendeu? Eu não gostei. Eu não quis. E talvez você nem saiba que isso aconteceu. Talvez você nem estava perto. Para ver uma situação dessa. Então, a educação sexual é sobre isso. É para as crianças se prevenir. Porque hoje, infelizmente, o Brasil ainda é um dos países onde a gente tem mais abuso infantil. E geralmente vem de dentro de casa. Vem de pai, né? Tchau, tchau. Tchau.